Novinando a queimela por nós A cantiga do Maracapu É a reza de todos nós A cantiga do Maracapu É a reza de todos nós Vendo a honrar Doca a perda, rei do mundo Traz o maracapucá E a coroa da contada Para meu povo brincar Doca a perda, rei do mundo Traz o maracapucá E a coroa da contada Para meu povo brincar Cadê o sol? Onde ele se escondeu? Cadê o sol? Onde ele se escondeu? Corpou a chuva e desapareceu Corpou a chuva e desapareceu Oh, oh, meu norte, por que tu tá pagando? Oh, oh, meu norte, por que tu tá acabando? Tu tá rezando, o sol tá pagando Tu tá rezando, o sol tá pagando Eu dei a noite da tribuna da hora Chegou o povo pra rua e a festa é agora Eu dei a noite da tribuna da hora Chegou o povo pra rua e a festa é agora A nós descer divina luz Mãe do roçal, dozei a coroa Da rainha, mãe do colado Que traz do olhar nosso passado Da rainha, mãe do colado Que traz do olhar nosso passado Sete velas do altar Iluminando a quem vela por nós A cantiga do Paracatu É a reza de todos nós A cantiga do Paracatu É a reza de todos nós É a reza de todos nós É o cabo é essa